A Angolinha e a Renata E a Renata, né? Aham E segunda-feira pariu duas Pariu duas? Montanha e Mariposa Montanha e Mariposa Olha que maravilha, gente Nós estamos combinando, pariu duas e a Angolinha E a Angolinha e a Renata pariu duas e a Angolinha também É Aí a montanha A montanha é o agente É bem, a montanha é meio perigosa Bonito, hein rapaz Rapaz, os seus bezerros estão nascendo tudo branquinho com a crequinha meia marrom Quase tudo Os seus e os do Aurélio também O bezerro da Ponta Fina também é desse jeito É Ele é branco com a É filho do meu boi É filho do seu boi, é A montanha pariu e a Carina já tinha parido A Angolinha Angolinha não A codorna A codorna já tinha parido e agora pariu a Montanha e Mariposa Montanha e Mariposa Mariposa está ali e a montanha está aqui E a montanha que era do Aurélio na área de quem? Era do Zizil Era do Zizil Agora é do Gilmar O Gilmar é de uns 8 anos com espuma já É mesmo? Ela é boa sim Eu lembro É que bom É que bom né Ainda está faltando bastante sua né Ah Começou agora Essa é a roxinha né Eu tirei do Zizil Lá dentro É a roxinha Roxinha Tirei da Tirei da Baixota e da roxinha Baixota e da roxinha Já tem 14 aqui fora ainda Ah então Começou agora Buldinha É vem a braboleta já agora farta vir o bezerro dela tá chegando já doida pra dar uma mamadinha na mamãe e a belinha rapaz eu não sei se eu falei com o seu acho que eu falei com o seu domingo a mulher do Benias tá querendo comprar um fiote labrador sabe quanto? dois contos, ah eu vi os cachorrincinhos dois mil e quinhentos contos rapaz um filhote labrador o que que você podia fazer? arruma rapaz um pedigree e tudo mais e já que você tem lugar pra poder criar cachorro aí você pensa bem é muito dinheiro num cachorro? seis fiote, oito fiote que é o que dá uma cria de uma vez imagina quanto você não fatura vende? é só colocar no OLX nesses classificados aí da internet que vende, bobo ela não tá doida atrás pra comprar um? é não tô entendendo aqui você tá entendendo? avisa lá nos nos pet shop lá do do resplendor lá ó eu tenho as vezes as vezes não é nem labrador pode ser uma outra raça também tá entendendo? que o pessoal gosta muito essas mulheres que gostam de de ter um um cachorrinho né? cachorro quero rapaz e você tem espaço aí Gilmar entendeu? você não cria o porco a porca não cria você não vende o leitãozinho por cento e cinquenta duzentos contos cada um? é a vaca não cria você não não vende a bezerrada depois por né? trezentos contos arroba? é a mesma coisa o macho hoje não vai ver mais o macho tá mais tá trezentos e pouco né? trezentos e trinta pois é agora você pensa bem se você fizer mesmo um um canal disso aí pra você poder tá vendendo né? abrir um canal aí na 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 nas pet shop aí da redondeza a Évoli tem facilidade anuncia no no OLX se eu arrumar uma criação de cachorro você deixa eu botar no seu canal? não eu coloco lá no canal do YouTube pra vocês o o o palhaço coloca o vídeo lá entendeu? e bota o telefone da Évoli o seu Évoli é Gilmar pipoca esse não boboca é é é gente hoje eu criei coragem hoje entrei dentro do corral não sei até que hora né Gilmar Gilmar tocou a manzuca pra mim e ela tá em pé ali ó vem Brabuleta vem Brabuleta aí a Brabuletinha é Brabuletinha e Brabuletão e ela já vai fazer sessão cachoeira tira o bardo pois é ué que bom né é não é uma chuva né Gilmar mas qualquer uma vitória ontem você tava entornando mas vai chegar aqui você vai ver vai vai chegar aqui a mamãe falou também antes de ontem o tempo mudou vai chover a Márcia falou que tá chovendo na vitória então vai chover ontem deu um sereno no resplendor era o que de manhã Antonte e ontem Antonte segunda-feira deu um sereninho bom deu uma moiadinha né de manhã ontem também deu outra pequena vai indo vai indo ela chega é qualquer nessa seca é setembro nessa seca quase outubro 23 24 23 quarta-feira 23 de setembro 2020 e com essa seca qualquer chuvisquim que venha né assim igual foi a noite né é bom demais já dá pra dar uma reavivada mas ela vai chegar se Deus quiser agora é a vez da braboleta ele já tirou da baixota da roxinha e a borboleta agora ó ó eu acho que esse cachorro aí que estava aquando um dia desse aí ah rapaz fala em cachorro aquando eu saí daqui você recebeu meu áudio rapaz eu liguei pra você mas depois depois que eu fui ver que você tinha me ligado mas não era nada não era só porque aquela porteira ali tava aberta pois é mas uma vez eu não fechei porque uma vez eu fechei daí a pouco você vem chegando de lá com a mula e os cavalos falei será que foi ele que deixou aberto pra pra ele ele chegar com os cavalos e aí eu te liguei mas você não atendeu rapaz pois é o dia que eu fechei eu fechei errado e esse dia eu não fechei e deixei aberto errado ah então tá bom eu passei ali rapaz quando eu curvei essa curvinha do céu isso aqui é o primeiro morrinho ali rapaz os cachorros aquara aquela bezerra não sarou até hoje de uma da perna da mão rapaz coitadinha e os cachorros montaram nela e aquaram ela três cachorros eu olhei assim esse cachorro é do Zé Ribeiro e eu gritei aí eu parei o carro na contramão abri o vidro e gritei aí sossegaram saíram e foram embora ficar pro lado da sua casa e aí vinha uma bicicleta lá na curva lá do Marco César aí eu falei rapaz esse cachorro é do Zé Ribeiro aí eu venho embora o Zé Ribeiro mas eu só vi que era ele depois que passou né ela só deu a buzinadinha eram os cachorros do Zé Ribeiro mesmo rapaz e coitadinho da bezerra rapaz não sarou e execuando ela e ela mancando assim ela esqueceu aquela mão esqueceu né é e ela tá inchada até hoje viu sem circulação que a mão dela não ficou sem circulação é toda torta e ela tá inchada é perdeu o jogo da mão né rapaz será que recupera assim nada a mão dela não ela vai engordar fica bonito mas aquela mão dela não aproveita nada não é coitada né é o jeito é pessoal se inscreva nos canais www.ioutube.vix.br pelo menos um dos canais vai ter vídeo novo pra vocês valeu galera vai tirar o leite da fofinha agora no próximo vídeo tchau obrigado rapaz tem que desligar essa luz tchau tchau tchau